CBM Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 KHz, São José dos Campos, São Paulo. 4 e 3 CBM Parada dos Esportes, apresentação Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da rádio CBN, vale muito boa tarde, está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta terça-feira fria em São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba. 3 de agosto de 2021, está caindo a temperatura, hein? Estamos entrando no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com.br E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube, o Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre... Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. Grande abraço, professor Alberto, onde quer que o senhor esteja. Parada dos Esportes, começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você, aqui na Rádio Que Toca Notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco, tem comentário, tem opinião dele, o velho Grisa, o nosso querido Dirceu Plenamente. Ele chega já já aqui dentro do Parada. Daqui a pouco, tem de olho em Tóquio, com Felipe Esboril, falando sobre a classificação do Brasil para a final, no futebol masculino, ao bater o México nos pênaltis. E a seleção vai enfrentar a Espanha na grande final da disputa pela medalha de ouro. Daqui a pouco tem ela, Daniela Esperon. Ela vem falando sobre as conquistas do Brasil nesta madrugada, na vela. As meninas da vela são bicampeãs olímpicas. E também no atletismo, nos 400 metros com barreiras, o Pio conquistou a medalha de bronze. Daqui a pouco, teremos bate-papo bacana com o presidente do Jacarei Rugby, o Valdir Lemes. Ele chega para falar sobre as novidades do clube. É, o Jacarei, uma das referências do Brasil no rugby. E claro, na segunda metade do programa, teremos o Valtensir Vicente, o melhor de todos, para atualizar as informações dos clubes da nossa região. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre falando, em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de Pei. São dois endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô, Fernando, alô, Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produto Century. Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue, 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 39415853, 39415853, ou mande um zap para o Fabinho da Central das Antenas. 996300598, 996300598. Nova tinta, as impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Vale. Alô, Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio, começou em Taubaté, foi para o Vale do Paraíba, foi para o estado de São Paulo, está no mundo inteiro. É a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes, quatro e sete em São José mesmo, com gripe a garganta falhando, a gente vai que vai aqui. Apresentação do Parada de Vieira Júnior, direção, direção nada, produção do Parada de Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística é do aniversariante do dia, o querido Paulo Lima, o bom cabelo, completando 87 anos, 50 anos só de rádio. O nosso querido Paulo Lima, 87 anos de idade, esse Paulinho é um apertador de botão da melhor qualidade. Que beleza. Na técnica central, ele, o uniformizado, é de show ramiro, veio com o manto sagrado hoje, hein? Que beleza, estava sem roupa hoje, que beleza, hein? Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge, Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. 4 e 8 em São José, se ajeita na cadeira, Vieira. Vamos começar legal, vamos começar bacana o Parada de hoje, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. Esse opinião está parecendo um boi mugindo, que beleza. Chega mais, Dirceu Planeamente, o Velho Grisa, com o seu comentário toda terça-feira. Boa tarde, Dirceu. Olá, amigos, esse Parada dos Esportes, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Vieira. Esse menino que se fosse pra uma Olimpíadas correr cem metros, com certeza nos trairia uma medalha de chumbo, né, Verinha? Bom, na verdade, a nossa Olimpíada é sobreviver o mês com o salário que ganhamos. Mas o barão de Cupertine, Cupertem, o barão de alguma coisa aí, criador das Olimpíadas Modernas, vendo sua grande invenção, deve ter pensado que havia conseguido mudar culturalmente o mundo, mas, na verdade, construiu um novo espaço de manutenção do poder da era do capital. Os Jogos Olímpicos nasceram com os princípios da aprovação humana, do mérito e da honra, com o objetivo da formação de um moral específica. E ainda, das disputas por territórios que sempre foram parte da colonização, exploração e opressão de toda a humanidade, usando de algo tão naturalmente humano que é o esporte. E desde 1896, quando aconteceram os primeiros Jogos da Era Moderna, que ocorrem de quatro em quatro anos, apenas foram cancelados ou adiados três vezes, em 1916, 40 e 44, todas por causa de uma Segunda Guerra. E, pela primeira vez, em 2020, teve o seu adiamento por causa de uma pandemia. E, portanto, a pandemia mundial de Covid-19, essa doença causada pelo coronavírus, mudou completamente as relações humanas e caiu como uma bomba no momento de crise no capital. A decisão de adiar os Jogos em 2020 foi coberta por polêmicas dentro do próprio comitê organizador e as autoridades japonesas. E não seria por menos. A pressão de diversos países de não participar dos Jogos fez com que a decisão fosse tomada. E esses Jogos estavam cotados para serem os mais lucrativos da história, atingindo em patrocínios a marca de 3 bilhões de dólares. E, em razão do adiamento para 2021, foi impactado em 1,4% do PIB japonês, agravando ainda mais a crise mundial. O volume de negócios que envolvem os Jogos Olímpicos é também o que faz das Olimpíadas o principal evento esportivo mundial. São números gigantescos. 204 países, 11 mil atletas, tudo isso em meio à maior pandemia da história, o que tem deixado o povo japonês inseguro. O país possui uma população de 126 milhões de habitantes e somente 5% são vacinados. E, para os atletas, o acontecimento dos Jogos, passado mais de um ano da pandemia, entre abertura e fechamento das cidades, quebra justamente o potencial de disputa, tendo em vista a desigualdade de condições de treinamento de um país para o outro. E os legados deixados pelas Olimpíadas? Vamos ao Brasil. Aqui no Brasil, um exemplo a não ser copiado. Para realizar os Jogos Olímpicos no país, foi destruído o Autódromo de Jacarepaguá, O Parque Olímpico, construído no local, com suas instalações específicas para cada modalidade e alojamento para centenas de atletas, acabaram se transformando em um problema. Os prédios de alojamento, que seriam vendidos a particulares após o evento, estão encalhados e a maioria das instalações esportivas está ociosa e dando sinais de deterioração. E, de acordo com o Ministério Público Federal, foram gastos 7 bilhões acima do orçamento. E muitas empresas que prestaram serviços ao evento ainda não receberam. O valor que muitas empreiteiras ganharam com o superfaturamento das obras realizadas no Rio de Janeiro ainda não foi totalmente calculado. E muita propina foi paga, criando um legado para envergonhar o país. A bandeira do Brasil, no mastro em épocas de solenidades, tem o ordem progresso. E, na visão dos corruptos, a frase transformada em Na desordem, o meu progresso. Nós estamos no pódio para receber a medalha Honores Causa da Corrupção. É isso aí, amigos. E você aí, enrolado num cobertor nesse frio? E no frio, o marido fica com a esposa, o namorado com a namorada e o solteiro com a rinite. É isso, amigos. Voltando para a Olimpíadas da Vida, vamos trabalhar. Senão, nós tomamos no meio da medalhinha. Um abraço, até terça, foi. Esse é o Dirceu Plenamente, sempre muito bom com seus comentários. É o legado das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Tá aí, a gente viu muita coisa nas Olimpíadas, inclusive da Copa também. Que coisa, hein? Faz parte. Não deveria, mas faz parte. 4h13 em São José. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem bate-papo bacana com o Valdir Lemes, presidente do Jacarei Rugby, aqui dentro do Parada dos Esportes. Rapidinho, já já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac, você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Galberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas. Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado. O depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas em impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra FESTE Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A FESTE Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu achamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra FESTE Esportes. CBN 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 Parada dos Esportes Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes aqui pela rádio CBN Vale 750AM, sempre falando em nome de padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando, um abraço pro Renato, trabalhando incansavelmente para trazer o que há de melhor em termos da panificação, as gostosuras que só padaria Flor de Pê pode proporcionar pra você, tá certo? 4 e 17 em São José. O assunto agora é o rugby, o rugby de Jacareí, que sempre presta bons serviços pra nossa região, para o Brasil e para o mundo. Jacareí é uma referência no rugby mundial, por que não? E pra falar um pouco mais sobre a equipe que está parada neste momento devido à pandemia, tá aí quem sabe nos preparativos pra voltar, é o presidente da equipe, o Valdir Lemes está com a gente. Tudo bem, Valdir? Boa tarde. Obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da rádio CBN. Boa tarde, Edson. Tudo bem? Tudo jóia. Você está falando com o Vieira Júnior. Edson, nosso operador de áudio, grande Edson Ramiro, nosso operador. Você está falando com o Vieira Júnior, Valdir. Valdir, é um prazer te receber aqui nos microfones da rádio CBN, Valdir. Ô, Vieira, nós do Júnior Rio que agradecemos o convite aí, né? E parabéns pelo programa aí. Valeu, Valdir. Valdir, me diga uma coisa, como é que vocês reagiram, vocês foram afetados diretamente, como todos os esportes, em relação à pandemia e até agora nada ainda de poder voltar, Valdir? É, realmente, né, todas as atividades desportivas, principalmente as atividades amadoras, né, teve grandes dificuldades. O Jacarei não foi diferente, né, nós tivemos um projeto que depende das atividades em funcionamento, né, e aí nós tivemos que paralisar as atividades aí do início da convite e o que nós estamos fazendo hoje é fazer, tentando se manter a estrutura das pessoas fixas, né, que é padrão da entidade, né, e fazendo as ações sociais que você deve estar acompanhando aí nas redes sociais nossas aí, campanha do agasalho, campanha dos cobertores, é, os nossos atletas colaboraram com a Prefeitura do Jacarei, no descarregamento de caminhões, de pessoas básicas que chegaram, né, Então, a gente tem feito essas atividades e com grande expectativa agora com a vacinação, né, de retornar aí a partir de setembro, mais ou menos, porque nós estamos aí, é, presos com o decreto da Prefeitura do Jacarei, na qual não podemos retornar as nossas atividades ainda, né. Claro que nós também, é, sabemos da importância da segurança, né, dos nossos atletas, da comunidade, né, que está sendo presidente no campo, então a gente também está de acordo com a gente e manter ainda, é, essa paralisação aí do Jacarei, né. Ô, Waldir, você falou aí das ações sociais desde quando começou a, a, o Covid, quando começou a se entender um pouquinho, até porque até hoje não tem um cem por cento de entendimento sobre a Covid, mas desde quando começou e teve um mínimo entendimento, o Jacarei e o rugby sempre engajado em tentar ajudar, foi lá atrás uma campanha em relação ao Covid, essas que você falou sobre os agasalhos, sobre cobertores, muito bacana essa atitude, e o que vocês conseguiram arrecadar em relação, principalmente agora nesse período de frio, que está demais e vocês conseguiram numa campanha muito bacana, arrecadar muita coisa, não foi isso? Sim, sim. É, quando começou a Covid, nós fizemos uma campanha, é, de salinha, arrecadação de alimentos. É, no decorrer do período, nós tivemos, ou ajudando a Prefeitura na arrecadação, é, de cestas básicas. Aí nós tivemos também a, na Covid, na vacinação, ajudando a Prefeitura na distribuição dos alimentos arrecadados com a vacinação. E agora com os cobertores, foi um sucesso, porque nós tivemos uma colaboração de patrocinadores nossos, incentivadores, e, e além disso, nós fizemos uma campanha com os condomínios da cidade, né? Então, você imagina todo mundo arrecadando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente teve um sucesso muito grande com a campanha dos cobertores, e por coincidência, o frio aumentou justamente nesse período que nós começamos a campanha, né? Então, a gente ficou muito satisfeito em poder ajudar o pessoal mais nesse estado da cidade, né? Que ótimo, que ótimo. Ações como a de vocês, o São José também fazendo ações aqui, é muito importante pra quem precisa, e o frio tá demais, tá matando gente, e essa ação de vocês realmente ajuda a quem precisa. Agora, ô Valdir, você falou aí da perspectiva da volta aos treinamentos em setembro, mas tudo isso depende do decreto municipal aí de Jacareí. Já existe algum movimento, alguma palavra do prefeito pra que isso ocorra mesmo em setembro, ou ainda não? É só suposições? É, na realidade, nós temos conversado com a Secretaria do Esporte, né? Através do secretário Dori, E a equipe deles lá, né? Nós temos o Marcelo, o Marcelo Rocha, o Parnal, o qual eles estão dando orientações pra gente, né? E são boas perspectivas pra início de setembro, o retorno das atividades na cidade. Mas, nós estamos defendendo do prefeito, como ele liberar realmente, né? E também a gente entende que a Secretaria do Esporte também depende de uma análise executiva aí, né? Perfeito. Com relação ao elenco que vocês têm, a gente sabe que o rugby é um esporte amador, como a maioria dos esportes de alto rendimento de todas as cidades. Aliás, só o futebol, que é um esporte profissional, o restante é considerado tudo amador. Até o vôlei é considerado esporte amador. Mas, presidente, como é que está aí em relação ao elenco? O Jacarei que virou uma referência mundial também do rugby. Como é que está em relação ao elenco, ao time principal aí do Jacarei Rugby? Na realidade, na realidade, os atletas, sim, eles estão fazendo treinamentos individuais, né? Nós tivemos algumas pessoas fazendo academia que foi liberado, né? O SESI de Jacarei, que a gente tem parceria com eles, e agora nós estamos dependendo do retorno efetivo para a gente saber como que vai estar a nossa repercussão de retorno, né? E nós temos também uma grande dificuldade, porque nós dependemos do campeonato brasileiro e do campeonato paulista. E a federação e a competição também estão tendo muita dificuldade de ter um cronograma desses eventos, né? Por quê? Porque temos jacarei que não pode ter atividade, mas você pode dizer que lá em outra cidade vai ter condições, a outra não. Então estamos presos numa situação generalizada de paralisação, né? Perfeito, perfeito. 4h24, estamos conversando com o presidente do Jacarei Rugby, o Valdir Lemes. Valdir, eu queria que você fizesse uma análise agora da participação brasileira em Tóquio no rugby. Não foi muito bem assim, né, Valdir? Olha, a gente tem que dar muito parabéns para as meninas do rugby, né, Valdir? Porque vamos considerar que chegar numa Olimpíada, numa modalidade grande, que o Brasil vem se desenvolvendo, e as meninas participam do campeonato mundial, da primeira linha, né? E nós temos um masculino que ainda não tem, não conseguiu ainda esse feito, a gente tem que dar mais um parabéns para as meninas, independente de resultado, alguma coisa assim, né? Porque só de chegar nas Olimpíadas, já é uma metade de ouro, viu? Não, não tenha dúvida. É que, como o brasileiro, principalmente nós aqui, do Vale do Paraíba, nós nos acostumamos com o Jacarei vitorioso, com o São José vitorioso, aí a gente vê alguns resultados das meninas, realmente assusta um pouquinho, mas com certeza o senhor tem razão, porque não é fácil você chegar nas Olimpíadas, não é para qualquer um, e só o fato de estar lá realmente deve ser comemorado, não é, presidente? É, nós estamos muito contentes com as meninas, né? Claro que tem muita superioridade às outras países, né? Então, aí, a Europa, inclusive até mesmo a Argentina aqui do lado, né? que praticamente tem um time de primeira categoria aí do ranking mundial, então nós temos que trabalhar mais com o esporte, na modalidade do ranking no nosso país, né? Nós precisamos ter mais apoio das indústrias, eu não posso dizer que o lado municipal e federal não tem ajudado no desenvolvimento do esporte, porque nós estamos hoje trabalhando com o ranking por causa do apoio federal, entendeu? e municipal, porque senão a gente está tendo umas coisas muito difíceis, porque nós temos as indústrias da região ainda não tem a compatibilidade, às vezes, de incentivar o nosso esporte. Perfeito. Presidente, quero agradecer ao senhor pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, é bom saber as novidades do Jacareí Rugby, grande abraço para o senhor e que o time possa voltar, não só o Jacareí, mas todos os times possam voltar com todos os protocolos, com toda a tranquilidade para dar bons resultados aqui para o nosso Vale do Paraíba, para a sua Jacareí. Grande abraço, obrigado. Nós que agradecemos, Bolteira. Nós estamos aí contando por retorno rápido e deixamos as portas abertas do Jacareí Rugby para ter uma visita lá, para conhecer o nosso trabalho lá. Ok? Um abraço. Legal, obrigado. Conversamos com o presidente do Jacareí Rugby, o Waldir Lemes, falando sobre os assuntos da equipe, o trabalho também feito de forma para ajudar ao próximo com a arrecadação de alimentos, arrecadação de cobertores nesse período frio. Muito bacana a atitude aí do presidente, de toda a delegação do Jacareí Rugby, tá certo? 4h28 em São José. Vamos falar de Olimpíada? É, vamos falar de Olimpíada, porque o Felipe Esboril, ele chega para trazer informações do futebol masculino. Foi sofrido, foi nos pênaltis, depois de 0x0 no tempo normal, 0x0 na prorrogação, nos pênaltis, brilhou o goleiro brasileiro e o Brasil passou para a sua terceira final consecutiva em Olimpíadas. Chega mais, Felipe Esboril no De Olho em Tóquio. Parada dos Esportes, De Olho em Tóquio. Foi no sufoco, suado, mas a seleção brasileira do técnico André Jardini avança e vai disputar o bicampeonato olímpico em Tóquio. Na manhã desta terça-feira, empatou no tempo normal em 0x0 com o México. Depois, a partida foi para a prorrogação e permaneceu empatada sem gols. O jogo se encaminhou para os pênaltis e o goleiro Santos mostrou sua experiência diante do grupo olímpico da seleção brasileira. Pegou um pênalti e despachou o México, seguindo na disputa pelo bicampeonato olímpico. O goleiro do Atlético Paranaense defendeu a primeira cobrança na disputa de pênaltis. Pelo lado do Brasil, marcaram Daniel Alves, Martinelli, Bruno Guimarães e Ranier. No final da manhã desta terça-feira, a seleção brasileira ficou sabendo que vai enfrentar a Espanha na grande final. A finalíssima está marcada para sábado, às oito e meia da manhã, horário de Brasília, em Yokohama, palco da grande final da Copa do Mundo do Japão e da Coreia, em dois mil e dois. Ou seja, o palco do pentacampeonato. Os mexicanos vão tentar a segunda medalha olímpica no futebol masculino, na disputa do bronze, marcada para sexta-feira, às oito da manhã, contra o Japão, que foi derrotado pela Espanha. Com informações da seleção brasileira olímpica em Tóquio, Felipe Esboriu. Valeu, Felipe Esboriu, quatro e meia em São José. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem o Valtem, Sir Vicente, o melhor de todos, aqui no microfone da Rádio CBN. Rapidinho, já já voltamos. A gente vai para um rápido intervalo. Comida Caseira, Roma Restaurante, self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante, de segunda a sábado, é logo ali, Rua Paraibuna, duzentos e trinta e sete. Rua Paraibuna, duzentos e trinta e sete. Fone três nove quatro dois oitenta e três meia dois. Três nove quatro dois oitenta e três meia dois. Roma Restaurante, sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesséis, no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, VINAC, você pode pegar. O carro novo, do jeito que você pensou. Com o VINAC, o sonho se realizou. VINAC Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra FESTE Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A FESTE Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra FESTE Esportes! CBN CBN Parada dos Esportes 4 horas mais 33 minutos de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale sempre falando em nome de padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. O nosso Edson Ramiro com a camisa do Parada dos Esportes passou lá na padaria Flor de Pê, comeu aquele pão com mortadela e queijo, ainda pediu pra colocar um vinagrete logo pela manhã pra dar aquela rebatida, comeu três, só pra começar. Depois ele pegou uma bomba de chocolate, uma em cada bolso e veio pra rádio CBN Vale, veio pedalando. Chegou meio esmigalhado aqui a bomba de chocolate, mas faz parte da vida, né? Em vez de comer lá, não, trouxe no bolso o que aconteceu. Mas faz parte da vida o nosso guloso Ed Show Ramiro, tá certo? Antes do Volta em Ciro Vicente passar por aqui, 4h34, deixa eu falar ainda de Olimpíada porque a Daniela Esperon, Daniela Esperon, ela chega pra trazer informações. Teve medalha, várias medalhas para o Brasil nesta madrugada, uma de ouro na vela, outra também nos 400 metros com barreira, tivemos no boxe também e outras modalidades, mas a Daniela vem falando sobre o ouro na vela e também sobre as medalhas no atletismo. Chega mais, Daniela. O Brasil subiu no pódio duas vezes na madrugada desta terça-feira e teve medalha de ouro na vela na categoria e a 49er FX com Martini Grael e Caena Kunze que conquistaram o bicampeonato. Com o resultado, as duas se tornam as primeiras pessoas entre homens e mulheres do Brasil a levar dois ouros olímpicos seguidos na vela. O atletismo brasileiro também teve medalha e foi de bronze nos 400 metros com barreira com o Alisson dos Santos que bateu o recorde sul-americano. O ouro ficou com o norueguês que superou o novo recorde mundial e os Estados Unidos ficaram com a prata. Alisson recolocou o Brasil em uma final dos 400 metros com barreiras depois de 21 anos e foi o primeiro atleta do país a terminar a prova abaixo dos 48 segundos. Com as medalhas na vela e no atletismo, o Brasil chega a 12 medalhas sendo 3 de ouro, 3 de prata e 6 de bronze. CBN Parada dos Esportes É, e esse quadro de medalha já foi atualizado porque o Brasil conquistou medalha de bronze com o Thiago Brás. Mais uma medalha para o Brasil foi nesta manhã de terça-feira. O Thiago que ganhou o ouro no Rio de Janeiro o Brás agora ele ficou com o bronze no salto com o Vara deixou adversários para trás e ficou atrás apenas do atleta norte-americano Christopher Nielsen que pulou 5,97 e o ouro ficou com o sueco Armandes Duplantis recordista mundial da prova com 6,02 metros mas o recorde olímpico ainda continua com o Thiago Brás mais uma medalha teve bronze também no boxe o Brasil faturando as suas medalhinhas no futebol já foi falado chegou para a final já tem mais uma medalha garantida só precisa ver a cor tem também uma medalha ou melhor ainda não tem uma medalha mas vai em busca de mais uma medalha no vôlei masculino e também no feminino ontem o vôlei masculino bateu o Japão 3,7 a 0 foi bem tranquilo agora vai enfrentar a Rússia um jogo vai marcar é a refanche Brasil e Rússia porque na fase de classificação o Brasil perdeu para o Sonoros 3 a 0 para a Rússia agora o reencontro numa semifinal no momento em que não pode perder vamos esperar que o Brasil conquiste aí a vitória contra a Rússia amanhã lá em Tóquio tá certo? agora 4 e 37 o momento mais esperado deste programa o momento em que Valtensir Vicente chega para animar os ouvintes da nossa Rádio CBN para informar os ouvintes da Rádio CBN com aquela categoria que só ele tem alô Valtensir Vicente de onde estiver se estiver com frio ou não deixa cair Valtensir Boa tarde Boa tarde Viera Júnior grande abraço a você e aos amigos da CBN Vale aqui do nosso Parada dos Esportes e o tapete vermelho foi o puto foi de novo colocado viu Viera? Sempre da tapeçaria chique Valtensir Vicente agradeço a consideração é o seguinte a grande notícia de hoje no esporte de São José dos Campos se refere a nova concessionária da nova arena esportiva a multiuso essa grande casa esportiva de São José dos Campos e o grupo Farmaconte que foi um patrocinador importante do São José nas campanhas do acesso do ano passado na Bezinha na quarta divisão no campeonato da série A treze deste ano que recentemente voltou ao noticiário esportivo assumindo o novo time de vôlei da cidade era o vôlei 1 Itapetininga veio pra cá precisava de uma nova marca de um novo patrocinador e agora passa a ser oficialmente Farmaconte São José vôlei é claro que tem um lado aí da divulgação da propaganda da publicidade é igual o time lá de Bragança Paulista né Viera lá não é mais Bragantino aquele Bragantino do Nabi Abixedi que tinha uns embates legais com São José é o Red Bull Bragantino que o pessoal fala que é só Bragantino pra não fazer propaganda da bebida lá tal isso e aquilo né mas aqui também temos essa participação importante de uma grande marca local a Farmaconte portanto está assumindo a concessão da nova arena esportiva da cidade pelos primeiros 20 anos acabei de publicar a matéria no jogandojuntos.com.br você pode acompanhar aí um material enviado inclusive pelo Ney José nosso colega de imprensa assessor de imprensa hoje da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida Vieira é grande Ney José um abraço pra ele tá sempre acompanhando o nosso Parada dos Esportes mas é a grande notícia portanto teremos uma nova concessionária na Arena de Esportes e enfim Valtenci provavelmente em breve teremos o show do Elton John eu e você e o Fonseca poderemos prestigiar o show hein Valtenci é falei brincando né Vieira porque de uma certa forma é claro que a Arena será utilizada não só pra eventos esportivos São José Vôlei por exemplo quando ele disputar uma partida menor uma partida contra um adversário sem tanta expressão se o ginásio ainda estiver fechado ao público por conta da pandemia não há necessidade de você abrir uma Arena pra isso você pode utilizar essa Arena pra outros eventos agora pelo menos é uma marca local uma marca que tem apoiado o esporte da cidade que ajudou o São José a sair da Bezinha né a quarta divisão aquela que como você gosta de ouvir é a colada na quinta dos infernos Vagueira então é importante para quem sabe aí alavancando um time de ponta como o São José Vôlei e até mesmo trazendo para a cidade outros eventos esportivos e até também shows afinal a região do Vale do Paraíba quando essa pandemia der uma trégua vai ficar ansiosa por novidades por eventos do tipo com certeza vamos aguardar então o anúncio oficial com certeza vai ter um evento alguma coisa talvez até um grande show aí pra anunciar essa nova concessão na verdade já foi anunciada mas eu digo de forma estrondosa aquela coisa toda devemos ter algo do tipo não é porque o edital foi aberto houve uma convocação os interessados puderam fazer propostas e somente o grupo farmacôndia entrou na parada então ganhou sem concorrente mas pelo menos do jeito que foi apresentada a situação o negócio vantajoso muitas pessoas questionam poxa mas é um investimento com dinheiro público para ser entregue a iniciativa privada aí também depende né Vieira porque se você pode construir algo como uma arena esportiva e depois não tem mais gastos com a manutenção dela e ela arena esportiva ser útil para a população para para o pagador de impostos fica mesmo fica na mesma né Vieira sai todo mundo ganhador com certeza com certeza vamos aguardar e esperar aliás a farmacônia vai dominar o mundo em volta de inscrição tá louco hein é aquela história Vieira gostou da ideia entrou no futebol gostou da divulgação do barulho agora entra no vôlei também e quem sabe tenhamos um time de vôlei bom competitivo participando da superliga que é o grande campeonato e agora também pelo menos nesse ponto aí já já temos uma arena nova na cidade que vai ser colocada em funcionamento e com a iniciativa privada querendo fazer bom uso dela né criando condições e atrações para aqueles que vão lá comparecer e vão participar dos eventos então uma coisa acaba puxando a outra né tem gente que acha que tudo deve ficar na mão do governo tem gente que acha que tudo deve ficar na mão da iniciativa privada não é o Vieira com certeza quatro e quarenta e três volta em cima gente deixa eu só dar um alô aqui para os ganhadores da camisa da promoção fazia tempo que eu não falava né que enfim chegaram as novas camisas a nova remessa de camisas enfim a gente vai poder entregar para os ganhadores daquela promoção tá na rede aquele que o participante tinha que narrar um gol do São José utilizando o bordão do nosso locutor apaixonado o Paulo Roberto de Paula que é o tá na rede né então devido aí ao grande número de inscritos e gols que nos mandaram para cá a nossa equipe parada dos esportes selecionou três e a gente achou melhor dar o prêmio para os três então o João Gabriel Zina o Carlos Roberto e o Wagner Freitas vão ganhar a camisa eles que narraram gols aí a gente vai colocar depois durante a semana aí os gols deles só para a gente valorizar os futuros narradores aí quem sabe substitutos do Paulo Roberto os ganhadores o João Gabriel Zina o Carlos Roberto e também o Wagner Freitas eles que ganharam a camisa do parada dos esportes a gente vai entrar em contato com vocês e a produção então o Hugo Celso Gomes vai entrar em contato com vocês para a gente poder mandar as camisas para vocês retirarem aqui na rádio da forma que for melhor tá certo? 4h44 meu caro volta aí Silvio Vicente o que mais temos de informação por aí? Bom, eu fui conversar com o gestor de futebol do São José o Robertinho da Padaria porque afinal de contas um dos grandes patrocinadores do time nos dois últimos campeonatos está partindo para outros meios esportivos o time de vôlei a nova arena e tal e se isso poderia significar uma perda para o São José ter no caso a necessidade o clube a gestão do futebol do clube ser obrigada a procurar uma nova marca Robertinho da Padaria entende que não haverá dificuldades não que ele acredita que continuará com os mesmos patrocinadores inclusive foi a explicação dada pelo Robertinho da Padaria quando o São José não quis se inscrever para a Copa Paulista alegando que os seus patrocinadores vinham embalados em dois campeonatos consecutivos eles bancaram a segunda divisão do final do ano passado e logo em seguida já começaram a participar da montagem do time que disputou a Série A3 realizada nos primeiros meses do ano então era uma hora boa para dar uma folga dar um descanso a todos e aí sim reservar energias pensando na tentativa de acesso do ano que vem que será o grande objetivo este ano o time voltou aos campeonatos sem limite de idade até então vinha jogando a Bezinha quatro anos consecutivos no Sub-23 este ano voltou a uma outra realidade de futebol com liberação total de idade e também de contratações e agora para a próxima temporada o planejamento é olhar o mercado escolher um técnico que conheça a competição e a partir de outubro começar a montar o time ou a fazer pelo menos as primeiras sondagens entendendo ele Robertinho da Padaria que continuará com a marca e que também agora se expede para o vôlei e para a nova arena multiuso de São José dos Campos Vieira é vamos torcer aí vamos aguardar e ver o que vai acontecer acredito que deu certo essa parceria e vai permanecer sim até porque o trabalho é sério no São José acabou não não acontecendo aí o segundo acesso consecutivo faz parte a cidade estava empolgada com o time o time estava bem demais conquistou um bom resultado chegou aqui acabou tropeçando faz parte do esporte né Valtense é o jeito não tem não tem como Vieira e aquela história também né aquele gol em cima da hora do Linense né podia ter ficado dos dois a um São José teria avançado e poderia ter disputado o acesso nas semifinais faz parte do futebol a gente vê nos jogos olímpicos aí favoritos que acabam perdendo e times que surpreendem não só no futebol mas como em outras modalidades também é do jogo o que não pode é ter um time ruim pra tomar um vareio de bola igual o tal de Corinthians tomou do Ligo do Flamengo e fica naquela né olha tem que brigar pelo G4 se chegar na primeira parte da tabela entre os dez primeiros já tá bom demais né pra torcer pra time assim que só quer se manter na divisão é duro viu Vieira é duro aliás e o VAR né o VAR tá causando calafrios aí nos times né Valtense Ah eu sou favorável ao VAR no primeiro momento eu não era não Vieira eu entendi que o futebol ele seria modificado né haveria o futebol com VAR e o futebol sem VAR e que a grande essência do futebol é para atrair a maior parte dos adeptos é o esporte do mundo aquele mais acompanhado pelo mundo inteiro é pela unificação das regras é tanto um jogo da décima divisão da Moldávia é parecido com um jogo da primeira divisão da Inglaterra coisa e tal as regras são as mesmas mas eu entendo que o VAR ele evita gols roubados pênaltis mal marcados não tem mais esse negócio de hoje ganhou um a zero mas não foi roubado foi um gol impedimento ou ganhou um a zero num pênalti roubado acabou isso daí Vieira alguns lances são assim discutíveis né caso do Palmeiras de São Paulo aquele pênalti marcado e depois desmarcado coisa e tal mas eu entendo que o VAR chegou para acabar com a roubadeira agora eu na minha opinião pode de vez em quando ser meio irritante ficar ali quatro minutos cinco minutos esperando o recomeço da partida mas pelo menos a gente sabe que um time que não será prejudicado o VAR vai flagrar vai mostrar ao árbitro o que realmente aconteceu e outra Vieira para o futebol dos anos setenta antigamente o zagueirão chutava a bola lá na rua e o jogo ficava parado até a bola aquela bola voltar da rua né e quantas vezes também aí um jogador cai ou caia antigamente o jogo ficava dois minutos parado três minutos parado para o sujeito ser atendido dentro do campo então também se esperar um pouquinho para evitar um dano maior na partida eu considero melhor viu Vieira o problema é que o VAR acontece eles estão errando com o VAR os caras é muito lance de interpretação e aí o VAR fala uma coisa você está vendo outra aí pega aquele negócio do milímetro do impedimento dá o impedimento ou não dá o impedimento é meio chato isso mas eu concordo com você que ele acaba inibindo certos erros crassos aí que acontece agora tem uns negócios aí que realmente precisa ser melhor precisa ser revisto na verdade porque está dando conflito aí volta em si é mas vamos vamos ao que a gente já conversou da última vez eu por mim impedimento só deveria ser marcado quando um jogador está devidamente adiantado ou determinadamente adiantado no caso como é que vai determinar isso banheira clara negócio de um pé na frente um cotovelo atrás isso daí deveria ser irrelevante na minha opinião deveria ser considerado mesmo a linha e pronto aí não haveria necessidade nenhuma de colocar no computador traçar linhas nem nada dito como é que vai delimitar isso era só olhar a imagem e pronto se o cara está com o corpo inteiro na frente ele está impedido se ele não tiver com o corpo inteiro na frente não está impedido e pronto não precisa nem de computador é só congelar a imagem e não ter mais dúvidas na minha opinião aí você vai no jogo de sábado de São Paulo e Palmeiras para mim foi pênalti aí o árbitro recuou não marcou mais aquele pênalti em cima do jogador de São Paulo era o Marquinhos um moleque o moleque tentou se levantar se é um jogador experiente cai e fica no chão certamente todos entenderiam como pênalti não empurrão do zagueiro coisa e tal mas tudo bem deixa passar agora no gol no lado no final do jogo foi impedimento o zagueiro sobe para pegar um cruzamento não alcança a bola atrai a marcação do volante que bate na bola sem querer e o outro faz gol contra é impedimento ainda bem que estava o VAR lá agora a origem do levantamento de uma falta que não existiu o lateral do Palmeiras tentou pegar a bola não houve falta nenhuma e da falta mal marcada surgiu o levantamento na área e o São Paulo teria ganho com um gol irregular se não fosse o VAR então entendo que o VAR acabou com essa palhaçada aí de vitória roubada 1x0 gol impedimento pênalti mal marcado viu Vira eu concordo com você só que esse negócio do impedimento eu acho complicado que por exemplo o cara está na banheira marca impedimento o cara não está segue na mesma linha é muito complicado porque hoje a gente vê ainda mais que o futebol está muito veloz a gente vê por exemplo o corpo em projeção que os caras gostam de falar aí você tem por exemplo o tronco do jogador está lá na frente mas a da cintura abaixa ele está para trás você vai marcar um impedimento numa situação dessa? mas é isso que eu estou falando para você impedimento só deveria ser marcado quando há uma distância entre um corpo e outro não tem nada desse negócio de metade do corpo para frente cotovelo para trás um pezinho ali um pezinho para trás é isso que eu estou dizendo você imagina o seguinte o cara chuta de fora da área o goleiro larga um atacante que está ali na banheira sozinho pega o rebote coloca a bola para dentro impedimento todo mundo viu que foi impedimento o cara levanta uma bola de escanteio alguém cabeceia na primeira trave o outro está embaixo do gol gol vazio ele só empurra para dentro está claro o impedimento agora quando tiver metade do corpo para lá ombro para cá não tem impedimento é considerado a mesma linha foi isso que eu quis dizer por isso que eu entendo que aí não haveria nem necessidade de colocar em computador é só congelar a imagem e falar tem um verdinho aqui da grama entre esse cara e esse tem então não está impedido acabou mais ou menos por aí entendi entendi acho que dá mais pano para a manga ainda do que já é hoje mas é interessante é uma outra visão e claro a gente respeita mas que o VAR está enchendo o saco ele enche o saco eu concordo que ele veio para solucionar injustiças mas que ele enche o saco às vezes demora muito os caras tem que arrumar um jeito de ser mais rápido nisso daí porque está demorando demais viu Valtense eu tenho um colega palmeirense que até hoje quando o São Paulo reclama da arbitragem ele lembra do gol do Leivinha na final do Paulistão 71 coloca no Youtube aí São Paulo e Palmeiras em 1971 vai aparecer o São Paulo ganhou por 1 a 0 o Palmeiras empatou o jogo o Leivinha fez um gol de cabeça o Armando Marques falou que foi com a mão anulou o gol o do Cílio Vanderlei Mosquilha era o Bandeira correu por meio campo depois disse que o gol foi legal aí depois de 10 anos o Armando Marques disse que foi o maior ego da carreira dele e que o gol foi legal e até hoje quem era daquela época se lembra do famoso gol de cabeça do Leivinha no clássico Palmeiras em São Paulo se tivéssemos o Vara aquele gol seria validado e pronto Vieira não sei né ali é uma outra história né com certeza 4h54 no volta em Silvio Vicente a produtora está aí está dormindo como é que está? está dormindo com esse frio eu não quis nem dar as caras hoje pelo jeito Vieira nossa caiu a temperatura né Voltenci parece que o dia virou noite as nuvens estão mais baixas o vento está gelado e a produtora no seu cobertorzinho é isso? é que a capinagem internacional atua no ecossistema Vieira boa 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 4h55 é um fundo de gazão nisso viu Vieira o pessoal brinca diz que é coisa de conversa para chato mas o negócio é feio viu Vieira o negócio é feio realmente estamos vivendo num celeiro de pó mas volta em Silvio Vicente mais algum destaque no esporte regional? bom é o seguinte em termos de movimentação na quinta-feira começa o campeonato paulista sub-20 o São José vai estrear às 15h recebendo ecos de Suzano é bom lembrar é o time do projeto Atleta Cidadão nas categorias de base o São José tem uma parceria com a prefeitura então como a prefeitura tem escolinhas de futebol tem times que inclusive representam a cidade em jogos abertos jogos regionais como manter um time decente de garotos decente não é aquele negócio do time viajar comendo sanduíche de vento no meio do caminho nada disso time decente aí sim o São José tem essa parceria com a prefeitura e vai participar dos campeonatos sub-20 sub-17 sub-15 o sub-20 começa na quinta-feira jogo em casa portanto com o Ecos de Suzano e aí é bom lembrar essa parceria também dá ao São José o direito de usar o Martins Pereira de vez em quando de graça sem pagar aluguel e por isso mesmo as coisas vão se ajustando aí um lado ajuda o outro o projeto atleta-atleta-cidadão ganhar três bons campeonatos para disputar campeonatos contra os grandes da capital contra os times também conhecidos do interior sub-15 sub-17 sub-20 o time de futebol feminino também é da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida é o time da Prefeitura joga como São José Esporte Clube por isso participa das grandes competições e aí e aí a parceria continua firme e isso é muito bom porque afinal de contas o São José Esporte Clube é um patrimônio da cidade não é de pequeno grupo de sócios ou coisas do tipo viu Vieira com certeza meu caro Valtencir Vicente vamos aguardar esperar esse sub-20 aí que vai vir forte é um campeonato sempre muito interessante para ver se teremos alguns valores que poderemos aproveitar na temporada de 2022 né Valtencir E aí em termos ainda de movimentação Vieira o São José Futebol Feminino eu falei dele aqui nesse comentário sobre a parceria com a Prefeitura segue no mercado buscando jogadoras para o campeonato paulista né na semana passada quatro jogadoras saíram naquele naquela reformulação que já era esperada depois de uma campanha complicada no Brasileirão muito difícil escapando do rebaixamento no último jogo coisa e tal como mais quatro jogadoras saíram vagas ficaram abertas então ainda nesta semana poderemos ter novidades a respeito porque o campeonato paulista feminino vai começar na próxima semana e no futição na quinta-feira o São José receberá o São Bernardo rodada única das quartas de final do estadual promovido pela Federação Paulista de Futebol às dezenove horas o São José terá o direito de jogar em casa melhor campanha na fase anterior coisa e tal ontem à noite também pelas quartas de final o Pinda visitaria o Corinthians mas segundo informações a Covid pegou o pessoal do Pinda e o jogo foi adiado sem nova data programada é que coisa o Covid tem gente que está achando que já virou normal não precisa mais usar máscara não precisa fazer mais nada o negócio está aí ainda tem várias variantes tem que tomar cuidado e aí uma notícia o pessoal de Pinda foi acometido pela Covid um novo surto na equipe de Pinda tem que usar máscara ainda né é a melhor maneira desde o começo né Vieira a gente sempre ouvia falar negócio da máscara álcool em gel lavar bem as mãos da distância evitar aproximação aglomerações e esperar a vacina né conversa pra lá conversa pra cá e as regras continuam as mesmas viu Vieira sem dúvida alguma Valtensir Vicente um grande abraço pra você dê um beijo na produtora mas não acorda ela senão ela acorda raivosa grande abraço pra você cuida bem da produtora e amanhã você volta hein Valtensir e ainda bem que ela está dormindo viu Vieira porque o coração de queijo lá da padaria flor de pê eu vou poder comer sozinho grande abraço pra você aí e eu levo um pra você quando puder grande abraço volta aqui pro jogandojutos.com.br valeu Valtensir vamos aguardar esse cross porque o Edson se depender dele ele come tudo é um guloso o Edson Ramiro esse é o Valtensir Vicente o melhor de todos fechando o Parada dos Esportes de hoje ao lado da produtora que dorme em braços de Morfeu que beleza 5 em ponto com os trabalhos técnicos de Ed Show Ramiro veio uniformizado veio com a camisa o manto sagrado do Parada dos Esportes de hoje coloca um ponto final no Parada em nome de padaria flor de pê de central das antenas de nova tintas impermeabilizantes de Milclin e Vinac Consórcios vem aí o repórter CBN na sequência o ponto final com Carolina Moran e ele o alegre intrépido e divertido o nosso Rodrigo Boccardi de minha parte grande abraço até amanhã tchau tchau CBN Vale do Paraíba ZYK 661